Eu vou te ensinar a fazer o chantilly de leite de coco. Nós vamos precisar de 200 gramas de leite de coco. Esse aqui é o leite de coco de caixinha, então ele é bem mais durinho, você tá vendo? E ele tá bem gelado, quase congelado, tá? Então a gente vai precisar do leite de coco bem gelado e firminho. De preferência o de caixinha. Uma xícara de açúcar. Eu tô utilizando o açúcar refinado. Eu vou adicionar 8 gramas de glacê real, que é pra dar mais estabilidade ao nosso chantilly. E uma colher de sopa bem generosa de emulsificante para sorvete. Vamos bater. Agora que já bateu bem, eu vou adicionar uma colher de chá de essência de baunilha, só pra saborizar esse chantilly. Você pode adicionar raspas de limão, se você preferir. Fica uma delícia. Bom, o nosso chantilly tá pronto. Eu bati por mais ou menos 4 minutos. É importante você fazer esse chantilly pra utilizar logo em seguida, porque senão ele vai perder a textura. Olha como ele fica bem firme. Fica ótimo pra você cobrir seus bolos. E é isso. Eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.